o 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 tributo o o a a a É, está alto, acho que tem que aumentar do lado também. Sobre pessoas mal feitas e bem consertadas, inclusive esse que nos fala aqui, né? Às vezes, a palavra mal feito, ela é muito ampla, né? É, o mal feito, às vezes, assim, por falta de liturgia, né, recurso do pai de santo ou da mãe de santo, eles não tinham. Estão reclamando do sonho. Esse recurso todo, olha, não é possível. Tira o fone. Mas vocês não estão ouvindo aí? Mas sonho meu. Aí eu vou ter que ficar gritando, vem com a sua mãe lá, acho que dela está alto. Se não ficar gritando, fica ruim aqui. Que luta isso aqui, hein? Entendeu? Então, é... Essa questão de mal feito. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui que eu perdi até o raciocínio. Então, por conta, por falta da liturgia, por falta de conhecimento do próprio Baba Loricá ou Ialoricá, principalmente quem é mais antigo, né? Quem é do meu tempo para cima, iniciado aqui no Sudeste, A gente sofreu muito com isso daí, né? As pessoas falam assim que, ah, eu vejo... Está abaixo dela? Mas ela me todo lado? Sim. Eu não sei como é fazer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu vou ter que gritar. Eu vou ter que gritar. Vem colocando o fone, não consigo. Ó, eu vou tirar aqui o fone de ouvido, então. Vamos aqui. Vê se melhorou agora aí. O Mauro falou que está bom. Acho que vai muito de telefone, né? Sei lá, mas, ó, tirei o fone, tá bom? Então, eu digo isso até... Eu digo isso até porque grandes personalidades do Candomblé, pessoas que já nem habitam mais esse mundo aqui, né? Também realizaram, né? Realizaram iniciações em outras pessoas e foram mal feitas. A gente sabe disso. A gente não pode ficar conivente com a... A gente tem que respeitar a memória, mas a gente sabe que muita gente aí fez iaô sendo iaô. Mas iaô fresco ainda, iaô novo. Então, né? Vai fazer o quê? Aí, vamos supor que essa pessoa ficou ali um tempo, cumpriu as suas obrigações com outro Bábalorixá, com outro Bábalorixá ou Ialorixá, aí chega lá, ah, mas na sua feitura não foi isso, não foi isso, não foi aquilo, não fez isso, não fez isso, não fez aquilo. Ah, você não é feito. Eu acho que existe aí um limite nisso. Existe um limite. Tem gente aí que é muito mal feita, que não dá para considerar. Falou, na minha concepção, aqui você vai ter que fazer santo, porque você, para mim, não é feito santo. Isso daí não tem nada a ver com o processo iniciático. Agora, outros casos, a pessoa está ali com 20 anos de santo, já tomou... Aí, vamos dizer que está faltando a obrigação de 7, ou ela deu já a obrigação de 7. Pronto. Vamos colocar assim, né? Aí, ela precisa fazer, né? Ela quer dar a comida santo dela, ela quer arrear os 14 anos dela, essa data comemorativa, que não é uma data litúrgica mesmo, né? Porque, já falei aqui em outras lives, nós teremos três carregos, dois em vida e um na morte. Então, é processo iniciático, feitura, nos 7 anos, que é o fechamento do ciclo, e depois, quando morre, né? Nesse sentido, a pessoa tomou os 7 anos já. Aí, tomou os 7 anos, aí, saiu da casa do pai de santo, ou da mãe de santo, ficou afastado um tempão e tudo, aí, volta e me conhece aqui. Aí, chega pra mim e fala, ó, eu fui iniciado, não tinha bicho de 4 pé, eu tomei obrigação de ano, não teve bicho de 4 pé, eu tomei 7 anos, não teve bicho de 4 pé. Eu tô com 17 anos de feito. o que que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, você não é feito, você vai ter que arrapar de novo, começar do zero? Não, não. Do que você tem ciência do seu processo iniciático? Ah, eu tenho ciência disso, 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 disso. Então, o que ocorre ali? Pra isso, que você tem o jogo de búzio, tem o jogo de obi, eu acho que o obi, ele é muito mais, ele é muito mais, vamos dizer assim, preciso nisso daí, na fala do orixá, do que o próprio jogo de búzio. Que são perguntas diretas, sim ou não, esse negócio todo. você vai, eu, vamos supor, eu aqui, a pessoa vai falar, eu queria arraiar meus 14 anos, eu queria, né, dar, né, fazer as coisas direitinho e tal. O que eu faço? Né? Dois bichos, quatro pé, como é sempre, depois dos 7 anos, primeiro e segundo santo, ou, ou, na obrigação, ou cada um, na sua época, né, na época do, vamos supor, você é de Oxóssi com Oxum, na época de Oxum, você dá a sua cabra, ou dá o seu bode a Oxum, na época de Oxum, na, antes da função de Oxum, e o de Oxóssi com Oxóssi, se não, quando é obrigação, é os dois, na semana toda, da obrigação, nos dias que, antes, né, o canoblé. Estou falando que o óleo está baixo, né? Não, não dá mais para gritar aqui, não dá mais. Estou falando aqui, pertinho, ó, só se for, o meu telefone mesmo, tem gente que está ouvindo, tem gente que não está ouvindo, não, mas tem gente que está ouvindo também aí. Mas está, está bem baixo. Caramba. Está baixo o telefone, está muito ruim. Não, mas esse aí já foi, esse aí é do, eu vou falando agora. O Cristóvão? Não, Rúbia. Rúbia. Vamos ver aqui, porque, né? Eu já assisto o microfone. Só se for, o microfone aqui, do telefone, que deve, pode estar zoado. Sei lá. Então, o que ocorre? É, o que eu estava, o que eu estava falando? aí pronto, aí você dá, dois bichos, quatro pé. Eu, o que a pessoa não teve, o da feitura, eu não tenho como, né? Aro, leco, murajô, tudo de novo, esse negócio não tem. Mas, o carrego dos sete anos, toda a obrigação, o que? Não, o telefone está muito baixo, tem um vídeo que não está conseguindo ouvir. Mas, no meu celular está, está indo, mas, só se a gente encerrar aí, e aí a gente começar aqui, deixa eu ver, quem é que está? Deixa eu ver aqui, dá uma olhada. Tem bastante gente falando, se eu não ouvir. Mauro Lima, o meu está bem alto, deixa eu ver aqui. Estou ouvindo perfeitamente, Robinson Cruz, Dá para ouvir, boa noite, o microfone está bem, não sei, cara, vê seu telefone de vocês aí, porque, se fosse o microfone, aqui, estou ouvindo muito bem, então, seria todos, né? Eu acho que não é. Aí, então, não é o microfone aqui, acho que pode ser do telefone de cada um, Heloísa Helena, aqui está ok. Aí, o que ocorre? Tudo que a pessoa não teve, na obrigação de sete anos, conforme a minha tradição, tudo que ela não teve, ela vai ter, porque a obrigação de sete anos, ela é, ela é, ela é uma, ó, o Paulo Henrique também falou, o som normal, ela é uma referência a tudo do processo iniciático, só não vai ter o Arolê com o Murajô, mas, na minha tradição, está vendo aqui, aí está aí, não falou aqui, sustou o sopro no ouvido dela, então, na minha tradição, tem três saídas, né, na minha tradição, não tem esse negócio, José Humberto também aqui, falou, o meu está bom, é, não tem esse negócio de entregar cuia dentro de salão, a gente não tem isso, a gente não tem isso, não tem isso, está certo? Né, as coisas, são as três saídas, que a gente faz, a de branco, a de estampado, e a, e a saída do rum, a saída, é, a saída, da, meu Deus, é, do branco, e do estampado, se você tiver, lógico, e também, couber em você, né, se você, fez santo muito novo, não vai ter como, mas você ter, assim, você ter, outras roupas suas, que não são novas, inclusive, primeira e segunda saída, é roupa que anteceder, os seus sete anos, você pode ter, uma roupa estampada, do seu santo, que você, a gente, quem tem apreço, muita apreço pelo orixá, faz uma roupa nova, todo ano, faz uma roupa nova, todo ano, tá certo? Aí pronto, aí você teve isso daí, né, teve as três saídas, teve a obrigação toda, né, a pintura é diferente, né, porque, a diferença é só que não tem o arolê, com o murajô, o resto, remonta tudo, na minha tradição, my tradition, não sei se é isso, ou se é a tradition, my, eu sei lá, como que é essa porca desse inglês, na minha tradição é assim, remonta isso daí, aí, o que ocorre? O que ocorre? Pronto. Eu fiz tudo isso daí, eu acredito que a pessoa tá consertada, né, abre aspas aí pro consertado, o que ela não teve na dela, porque tem coisa que é regra geral, esse negócio de falar, ai, que quem faz o iau, é galinha de angola, isso é mentira, tem santo que não pega galinha de angola, gente, tem que parar com essa maluquice, o que, o que faz o orixá da pessoa, além de todo o conhecimento litúrgico, de toda a obrigação, é bicho de quatro pé, é completa a obrigação, não adianta fazer ninguém também, com bicho de quatro pé, e não der, e não dar os outros bichos, aqueles orixás que não carregam galinha de angola, não vai levar galinha de angola, nem no orô, nem na obrigação, as pessoas tem que parar com essa coisa, ai, que não, o santo, o santo não entende nada, o que é que você parou pra conversar com orixá ali? Ô santo, vem aqui, é assim, assim, você entende? Ah, eu entendo, você entende que eu tenho que, que quebrar o preceito? Ah, o santo entende, não, não entende nada, isso é conversa, esse é um jargão que é da boca de beco, é da boca de beco falar isso daí, que o santo entende, você não entende nada, você tem que se programar pra fazer as soluções no seu tempo, tirar férias, eu acredito que no mundo dinâmico que a gente vive, fica muito difícil tirar três meses de querer, dependendo do emprego, aí, não, mas você tem que ir, que você arruma uma briga lá, por intolerância, cara, não tá pra isso, a pessoa manda embora, eu mandei embora, porque eu tô com, não dá pra mim aqui, que eu tô com, o, o faturamento caiu, e manda você embora, ó, eu tenho uma iau agora, que eu fiz em janeiro, que ela vai ficar uns três meses que ler, mas ela consegue, porque ela, ela trabalha pela internet, a Fabiana aqui em casa, que é cozinheira, ela ia pro restaurante, que ela é chefe de cozinha lá, e com a doma dela, o que ele, eu deixei, o que ele é um pouco mais comprido, pra não ficar aqui, muito aparente, e pronto, e tirou os três meses que ler, outros não conseguiram, mas em virtude, de, de, como chama, em virtude de, outros fatores, pronto, entrei, nessa parte, né, da pessoa aí, que às vezes vem, essa história de, ai, tem que, vem pra minha casa, eu tenho que, rapar o cabelo, caramba, o que vai mudar, a pessoa aí, você raspando, o cabelo aqui em casa, você, eu odeio essa palavra, odeio essa palavra, minha mãe de santo, odiava também, enxerto, coisa feia isso daí, coisa feia isso daí, né, quer dizer, que se você, adota um filho, o filho é o enxerto, né, se você, se batiza numa igreja, e vai pra outra, você é o enxerto, enxerto naquela igreja, é o linguajar chulo, de gente chula, do canoblé, né, o canoblé tem muito mais, gente chula, que gente esclarecida, né, gente boa, né, tem muita gente ruim no canoblé, eu acredito em muito, muito chula ali, aí, ai, que não tem nada disso, aqui em casa, na obrigação, eu tiro as moedas, os chácaras, e pronto, né, e também não faço aquele esculacho, não, aquele que arrebenta aqui, arrebenta aqui, não, às vezes eu dou uma entortada, por causa do óculos, né, mas eu não tenho, essa vaidade, de que tem que rapar a cabeça, eu não sou barbeiro, se o cabelo fosse tão importante, não existiria abicu, esse monte de caminho de abicu, e outros, abicaminhos de abicu, e abicus naturais, tem gente que acha que é só um tipo de abicu, se vai acontecer um aprendizado, né, eu fico com o meu, né, e eu só sigo o meu, eu não fico perguntando pra A, pra B, como que é na casa dele, eu não quero saber como é na casa de ninguém, eu quero saber só o que minha mãe de santo, e a minha família de santo praticou, pratica, entendeu, aí, vamos supor, essa é a história de Ogã feito, e Ogã confirmado, Ogã feito, é coisa, coisa do Sudeste, Ogã raspado, né, pode ter gente que acha ruim, mas é, cara, a gente tem que, assim, a gente tem que, centrar assim, falar, aqui o Sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro teve muito mais terreiros, assim, filiais, filiais, de matrizes da Bahia lá, e faz um monte de loucura também, a gente vê aí, lógico, tem um monte de acelha lá, eu consigo falar rápido lá, lá no Rio de Janeiro, um monte de candomblé top, eu consigo, mas tem um monte de capetagem também, tem um monte também, na Bahia tem capetagem demais também, bebê, eu te mato bebê, eu te mato bebê, eu te mato bodinho, tem isso, aqui eu ouvi, ninguém me contou isso daí, entendeu? Então tem, em São Paulo, putz, tem um monte também, então, vamos lá, a pessoa, o cara recorre, Ogã não tem, Dofono, Dofonitim, Fomufomutim, não tem, isso não tem, e o barco se refere aos, e aos, aos feitos de santo, Ogã e Equed, eles são, Equed, aqui eu uso, e Arobá, que é o termo da minha matriz, tá certo? E o termo que minha mãe de santo me ensinou. Então, vamos supor, eu tenho gente aqui, que veio de outra casa, ah, não, me dá um golpe de água, por favor, ah, não, 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 que veio, que veio de outra casa, e não, eram, são feitos de santo, feito mesmo, teve as saídas, tudo, o santo não chegou, eu não sei porque faz isso, aí chega no salão, e dá uma faixa pra pessoa, ou pôr assim, Eperim, ele é macho, o que é isso, cara? Aí depois, o cara, a pessoa, ou a mulher mesmo, que tem a mesma coisa, saiu de aú, ali, só que no Deus Santo, aí chega na hora, do salão, bota uma faixa, e fala, é o ganho, não, não é o ganho, aí depois, vai ter o piripaque do Chaves, vai ficar, os outros que não conhecem, que acompanharam esse processo, que não viram, vai dizer que está de maluquice, eu vou manter, eu tenho aqui, gente falou, lá, lá eu era, ele é macho, aqui nada, aqui você não é, nada disso, você aqui é, o morixá, o morixá, pronto, acabou, acabou o problema, você não pode, permanecer, no erro, ah, mas ele lá, todo mundo conheceu ele, como o ganho, mas ele não é o ganho, ele não é o ganho, se amanhã, ele começa, a jogar buzio, ah, mas você, não, lá no terreiro de Jagun, eu não tenho cargo, relacionado ao ganho, porque tem cargo de o ganho, e tem cargo de, de o morixá, de rodante, dá para o cara, dá para a pessoa, um cargo, se ela merecer também, porque tem que merecer, esse negócio de ficar, distribuindo o cargo, para segurar os outros, na casa de canoblete, sai fora, a pessoa, vai embora, cargo de vitalício, inventaram por aí já, que não é, mas é vitalício, é vitalício, é vitalício, ponto pacífico, ponto pacífico, escolha bem as pessoas, e se não escolher, vai fazer o que? Você não pode querer, já dar o cargo, mas top, vamos dizer, tem uma pessoa, de homolu, aqui em casa, aí eu vou dar o cargo, para esse organ, de assobar, eu vou dar logo, o topo para o cara, fala não, tem outros cargos, da tradição, de homolu, que você pode dar, e amorou, e amorou, é só uma, na casa de canoblete, a pessoa vai, monta na caló, e senta, e pedala, você fica assim, e amorou, não tem como, você colocar outra, ah, mas aí, ela virou as costas, para o axé, cara, não tem nada disso, não tem nada disso, a Sônia, Dona Dere, perguntou se, nos sete anos, o senhor raspa, uma tradição, não, não, não raspo, nem os que eu fiz, nem os que eu, e os que vieram de fora, entendeu, os que eu fiz, eu, abro moeda, e os de fora, eu abro moeda também, minha mãe de santo, me ensinou assim, Arthur, boa mãe, babá, existe caída no jogo de bus, que ele termina, ganha, não, mentira, Arthur, não tem, mentira, mentira, que não tem isso daí, mentira, tem que falar, que o jogo de bus vai, a mesma coisa, eu não inicio, eu não confirmo criança, tem que, que confirma criança, cara, a criança, principalmente, as novinhas, a criança chega nos, acreditem, é isso mesmo, os sete anos de idade da criança, é quando ela começa a desenvolver a sua maturidade espiritual, eu acredito, porque uma criança com sete anos de idade, ela já começa a entender o que ó, se concentra, porque ela está indo já até para a escola, fecha os olhos, é assim, entendeu, se entrega, não pense em nada, aí, aí você cria assim, uma imagem para ela, que é isso também, você cria uma imagem para ela, para ela, né, relaxar ali, e pronto, pode ser que dê santo, pode ser que não dê, mas antes, não se confirma a criança, pelo menos, vamos falar assim, na geração, né, que vai evitar, coisa, é, Marcelo Grazinho, boa noite, o Benção, boa tarde, boa noite, Marcelo, o Benção, o, 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 esqueci, esqueci, o, o Luiz Fernando, o, 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 o áudio está muito baixo, mas só ele, pelo menos, que reclamou agora, do, do som, meu velho, eu estou aqui, eu estou com a, eu dei um sopro aqui, eu quase estourei o ouvido da menina, aí da Itayene, e a Ká Cristina também perguntou, se sai nos ovos, se a pessoa é Ked, sai nada, sai não, isso é grupo, isso é grupo, isso é grupo, teve mais gente que deu boa noite, pediu benção, mas acabou perdendo, boa noite a todos, viu, boa noite a todos, não é, porque é muito rápido, é muito dinâmico, e se toda hora, eu ficar parando, acaba, acaba perdendo, o raciocínio, daqui da coisa, entendeu, aí pronto, aí, você vai permanecer no erro, como que eu vou, a pessoa veio de outro lugar, mas é feito de santo, não, e tem irmão de santo dele, que estão aqui, e falou, não, ele é feito de santo mesmo, saiu assim, assim e tal, só que no dia, do Cadobré, mete o aflito, não, não, aqui não, jacaré, aí não, bocadilite, como que vai fazer isso aí, não vai, então não vai, quem é o gan, cargo de o gan, ó, o gan, alabê, esse povão aí, é tudo confirmado, não tem outro, ah, tá aí, verdade, foi iniciada de santo, nunca dei santo, aliás, nunca tinha dado, hoje, mais de 30 anos no lixá, afastada, estava há mais de 10 anos, hoje sou rodante, ela tem santo, com 9 anos de idade, isso minha filha, é isso, mas não sei porquê, que as pessoas tem isso, de que, tem que, isso daí, induz ao EQ, induz ao fingimento, ó, o santo do pai de santo chegou, toda casa tem que rodar, todo mundo, ai, pergunta, para com isso, parece que a cabeça do pai de santo, é a moringa do, é o moringa do mundo, é o cérebro, não vai acontecer isso, vai ter, hora que acontece, e hora que não, aí vai lá alguém, ou um ebome, ou uma yarobá, sei lá que seja, aí pega o adjá, tem isso sim, tem isso sim, né, joga e bate na cabeça, cadê seu santo, quando a pessoa fala isso, ela está falando assim, você não, nossa, por que você, não fingiu também, é isso que ela está falando, quando você obriga isso, gente, a mediunidade, a espiritualidade, de cada indivíduo, ela é única, não é, o pai de santo, quando chega, o santo dele, ou, eu falo pai de santo, porque eu sou homem, eu estou falando, na minha condição, mas quando chega, e a lorixá, parece efeito dominó, efeito dominó, isso daí, vai ter santo, que vai chegar, agora, se é santo, de, de aô também, você vai lá e chama, pega o adjá e chama, que você não vai deixar, o aô, o iaô, né, fica vendo o santo do pai de santo, de ontem, né, dependendo, a ocasião, a gente pede, para depois, acordar, para eles virem o santo do pai de santo, quem nunca viu, mas isso não é uma regra, mas você vai lá, e chama o santo da pessoa, né, ah, e o santo vem, mas não vai chamar, dando uma adjazada na cabeça, ou o xere, ou o que, e o povo faz isso, e o povo gosta, o povo gosta, de tomar tapa na cara, de certos pais de santo, gosta de tomar esculhambação, e estão sempre lá, é o preço da tal fidelidade, a fidelidade hipócrita, né, cara, que no fundo, você está com ódio do pai de santo, mas está lá, porque, ai não, fica aí, aguenta mais um pouco, é, Del, bom fim, motumbar, irmão, amei essa explanação, realmente está muito sério, esse programa de cargo, para iniciante, que não tem a manifestação, do orixá, porque aí, Del, né, o que ocorre, esse mesmo, que teve tudo de Aú, não, o santo não chegou, e não afasta para ele, ele não viveu, a vida de Aú, e muitos ainda, vai meter a mala, em cima dos outros, eu tenho, não, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, porque, pá, o que que é isso, cara, que loucura, a pessoa tem que ter, tem que passar o tempo, se alguém fez, essa borrada, e a pessoa foi para a sua casa, desconstrua isso, porque você vai estar incidindo no erro, amanhã, o infeliz, dá o piripaque do Chaves, é o seu nome que vai para a lama, ah, mas ele já veio assim, aí você não consertou, para que que você é pai de santo, então, está entendendo? A Jéssica perguntou, se é possível tomar duas obrigações juntos, um e três. ó, ó, Jéssica, é assim, eu não acho legal isso não, eu não acho legal isso não, porque, assim, você teria que dar, os bichos, de um ano, todos os bichos de um ano, também, junto com o dos, três anos, eu não acho legal isso não, de verdade, eu não acho legal não, não acho legal não, para que é a pressa, toma uma esse ano, se programa, toma outra o ano que vem, e fica em dia, que nem o carnê do baú. Ah, Itayene, o senhor sempre com explicações, de uma forma, que acabamos entendendo, gratidão, meu velho, amo seus ensinamentos. Obrigado, Itayene. A Adri está pedindo a bênção, e perguntou, como o senhor vê, quando a pessoa aí quer jogar? Como eu vejo? É, como o senhor vê, já que ela vê no jogo. Ó, eu vou dar um exemplo, e ela vai dar aqui, uma delas aqui, ela chegou, tal, nunca sentiu, nada, nunca teve nada, não tem pombageira, não tem catiço, não tem caboclo, não tem nada. Ela, vai tomar axé, o axé toma, o axé toma, o axé toma, você toma, você tem os berguedê, e tal, mas se não chegou, não chegou, viu? Se não chegou, que geralmente a pessoa tem alguma coisa, alguma coisa, e outra, eu, de verdade, eu sou muito confiante nisso aí, pelo que a gente coloca na cabeça da pessoa, pelo que faz, e a pessoa não sentiu nada, um nada, não, esse, 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 eu assumo tranquilo, porque eu sou muito seguro nisso daí, pelo que, pelo, pela liturgia que a gente insire, na cabeça do indivíduo, mesmo ele, ele indo, se confirmar, se ele começar com coisa, não, papapapá, papapá, fala, não, suspende tudo, cara, é na vaga na cabeça. A Sueli, de Melo, perguntou se Balogun, é posto para confirmado também. É, Balogun é, Balogun é, Balogun é como fosse, o general da guerra, é um cargo, ele assim, ele, ele é um cargo, lógico, de, como posso dizer, a nomenclatura dele, Balogun, que a gente não tem guerra dentro do Canoblé e tal, mas é assim, é aquele que toma de conta das armas de Ogun, então, é o cara que zela, é o cara que zela, por tudo que é de Ogun, vamos supor, o quarto de Ogun lá, tem Aladá, tem, tem Gan, tem tudo, tem, como chama? Oh meu Deus, tem facão, tem o que for, tudo que for, relacionado a Ogun, as, as, as roupas, as indumentárias, todas, quem zela é o Balogun, ele, ele, essa pessoa que zela, dentre outras coisas, né, a pessoa não vai, não, só fiz aqui, já arrumei tudo, não faço mais nada, aí não, né? O Robson Cruz, aprendi desta forma, iniciar, inicio a quem o oráculo apontar, mas criança abaixo de 4 anos, não raspa a cabeça, e abaixo de 7 anos, não chamou-lhe chanel. Olha, Robson, é, na minha tradição, a gente não tem esse negócio de, de, a idade pra gente é dos 7 anos diante, tanto é, eu vou dar aqui um exemplo, de um caso concreto, minha mãe de santo, como ela já contou em inúmeros vídeos, quando, a mãe dela, a mãe dela, chegou, chegou no Gantuar, ela foi lá pra se despedir, de uma menininha, que ela ia ficar um tempo, sentando longe, por conta que ela, já estava perto, de dar luz, aí, teve aquela história toda, que tinha, o Oxalá, de uma tia, lá do Gantuar, do Carmo, Maria do Carmo, que foi lá, o Oxalá, e apontou, falou, aí vem a filha de Rupo, aí falou, volte com ela aqui, depois que ela completar, os 7 anos de idade, minha mãe fez, 7 anos, dia 19 de fevereiro, dia 20, ela estava no Gantuar, entendeu? O Edivaldo, o Oxalá, falou, o Oxalá, meu pai, tudo de bom, espero que esteja bem de saúde, vou dizer minha opinião, alavei, alavei, não abri o valor e chá, e pronto. É, mas é isso, cada um na sua onda, cada um na sua prancha, né? Eu não vou lá no teu barco, tu não vem na minha lancha. O Biano Mendonça, disse que, é verdade, quando ele era novinho, ele apanhava muito, porque não virava na hora certa. Pois é, tem isso, essas loucuras, aí a pessoa acaba, fechando o olho, pra, né? Pra não tomar pancada, cara, é loucura isso daí, é uma loucura isso daí, diga, diga, viu, loucura, loucura total. O Robson Cruz disse que no axé dele, a Casa Branca é o contrário do que o senhor falou. O orixá do, quando o orixá do pai ou da mãe de santo vem, o dos filhos não deve vir por respeito. Momento do orixá mais velho. É, então, já, já, é uma questão tradicional lá, mas aqui pelo sudeste, você sabe disso, que Rio de Janeiro também tem muito disso, é o efeito dominó, é o efeito dominó, mas é isso, é uma, coisa, dá de ser. a Caíte falou, eu era tida como e-cad, recebi o cargo de alaxé depois de um tempo, antes de meu pai fechar a casa e falecer, e agora, pra mim sou rodente normal, já velha de santo, porque a casa do meu pai nem existe mais, eu tenho os catiços, apenas meu santo, ainda não sou, estou lá. Nossa, o tempo já, agora, e aro, ela é e-cad? Não, ela era tida como e-cad, porque ela, ela não, é porque, é que eu falo que, é porque, e alaxé é cargo de rodante, é cargo de quem dá santo, ou até quem não dá santo, mas é cargo de omorixá, é cargo de feito de santo. Jason Guima, trabalha sobre alaxé e-cad suspensos, e não iniciados, até onde eles podem ir, na opinião do senhor? Olha, eu vou dizer, pelas experiências em Salvador, meu tio, Geraldo Macaco, Geraldo Macaco, tocou muito a xixi, tocou muito candomblé, nem feito era, esse povo tinha disso, Cidinho, o gan Cidinho, eu tinha muito respeito por ele também, Cidinho não era, confirmado, foi embora, Cidinho enterrou muita gente, Cidinho cantou para muita gente, e Cidinho nunca foi confirmado, Cidinho, ele queria ser filho pequeno, da mãe carnal, de meu tio Geraldo Macaco, minha tia, acho que era Marieta o nome dela, mas ela foi embora, aí ele ficou, cara, ele, eu acho que ele, a, a partida dela, a partida dela, eu acho que, mexeu mais com ele, até do que com meu tio Geraldo, entendeu, e tem tantos outros aí, né, porque assim, se o Ogã, o cara que não é confirmado, ele vai lá e toca tabaco e tudo, por que que uma moça que também, ela é Iarobá, ela vai se confirmar ainda, Iarobá, ela não pode dançar com os orixás, sei lá, eu acho muito, isso aí é, até nisso daí, é um conceito meio machista no candomblé, né, eu acho meio machista, porque, se o Ogã pode tocar tabaco, ou tem o Ogã aí, que é vivo ainda, que toca, o Ogã é professor mesmo, professor, não dá aula assim, mas é professor, antigo, 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 feito como assim, meio antigo, e pronto, e tantos outros que tem na Bahia aí, que eu não vou ficar falando o nome aqui, porque, a pessoa pode achar, mas a gente sabe que não é confirmado, entendeu, aí está aí, ele falou, meu velho, o triste é vir irmãos mais velhos, com cargo, virar o Iaú no Santo, e dar baixa no mesmo, por conta de algo acontecido lá fora, porém vejo que, sempre, vejo sempre que a Biã e a O, passam por humilhações assim, dos mais velhos, e acabam, se perdendo o respeito, na época do senhor, presenciou fatos como esse? Não, primeiro que eu sou, porra louca né, eu não gosto de injustiça, eu posso estar na casa de quem for, se eu perceber um negócio desse, uma zeda na hora, eu chamo a atenção do pai de santo, chamo a atenção de quem for, eu não tenho esse negócio, eu não tenho esse negócio, é feio, a falta de educação dentro do canoblé, parece que ela é basilar, ela é a base, se fala tanto em humildade, mas o basilar do canoblé, é a falta de educação, a maioria das pessoas, a maioria majoritária né, vamos dizer assim, que em três terços, dois terços ou mais do canoblé, todo mundo educado, não tem, romper nem de pessoa, nem de, tipo de cidadão, tampouco de, gente de axé. O Daniel falou, velho, e as pessoas que se passam 20, 30 anos de confirmado, saem da casa de origem, e começam a virar de santo, tem alguma explicação, dentro da benzada do senhor Francisco Carlos? Ó, aí não, aí eu não concordo não, porque ó, se você tá ali, vamos supor, eu tenho aqui, pronto, eu vou aqui, daqui de casa mesmo, Francisco e Ivan, cara, participam de tudo, participam de tudo, Oi? Isso é a alugância, isso é a alugância, são confirmados, eu os confirmei, passam o bé em pescoço, de quanto é bicho cara, já foi, devem ter, só em dois anos que tá aqui, de confirmado, já foi, já deve ter passado o bé mais em 300 bichos no pescoço, e toma axé também, quando é as coisas dele, quando é as coisas que tá relacionado ao orixá dele, e faz e coisa, e tal, 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 aí depois de 20 anos, toca um alugá, ele vai dar santo, aí não, aí não, aí não, quer dizer que o alugá é mais forte que tudo que ele passou, toda obrigação, montou a gerê, aprendeu a montar a gerê, fazer o berenguedê todo, não, 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 mil vezes não, aí eu não concordo não, agora, a pessoa ser feita de santo, aí não, cara, porque ali tá o, o portal tá aberto ali, pra hora que for, uau, entendeu, chegar e pronto, a Cá Cristina, muito triste isso, conheci um pai de santo do Rio de Janeiro, veio para minha casa, se hospedou aqui a primeira vez por 15 dias, já meus, já meus meus orixás, deu, deu cargo, deu cargo de equete, peraí, já meus, já meus meus orixás, deu cargo de equete, tirou ebose e tudo, a fila enrolou grandão, veio várias outras vezes, perdurou por dois anos, no começo da pandemia sumiu, agora apareceu do nada, este é difícil de confiar, ó, tem que tomar, quem falou isso aí? a Cá Cristina, ô, ô, cara, é assim, você tem que saber que você tá pondo, dentro da sua casa, eu já falei um monte de vezes aqui, cara, tem internet pra pesquisar, amigos em comum, ô, vem cá, você sabe de onde que é, esse cara aí, esse pai de santo aí, você é mãe de santo, você conhece alguém, que já, gente, é assim, a boca miúda, tem que ir a boca miúda, se não for, dá isso aí, não pode, não pode, não pode, ó, teve uma senhora lá de, Penápolis, Penápolis, me chamou, e tal, 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 que gastou um dinheiro, ela tem o terreno de Umbanda, não é feita, queria fazer santo, aí uma amiga indicou um pai de santo de, Codó, no Maranhão, no Maranhão, cara, porque você não foi na Bahia, ou aqui em São Paulo, aí, deu ruim, né, gastou dinheiro, aí falou que o santo não quis, não quis, se coisar, o cara falou, tá bom, não quis, mas eu quero o meu, porque eu vim lá da Baixa da Égua, até aqui, assim e tal, aí havia um outro, o outro de Sergipe, e que você fala, cara, com todo respeito, cara, tem lugar que não tem tradição de Candomblé, não tem, pode ter outras tradições, afro-religiosas, mas Candomblé, Angola, Queto, Ijexá, é Salvador, com todo respeito, né, então a pessoa tem que descender de algum lugar desses aí, não dá não, viu, não dá não, aí, toma na cabeça. A Tati estava falando que ela foi feita de santo, que ela teve tudo, pintura, tudo, e que naquela época ela não deu santo, ela veio dar depois de um ano de tempo, ah, entendi, e aí ela falou que na época dela, ela apanhava no Candomblé também. Apanhava? Não, é verdade, na minha época apanhava, ah não, na época dela já se apanhava. É, que é isso, até hoje tem gente que acha isso daí, acha que isso é bonito, Ave Maria, dá um tapa, toma logo uma na lata, que vai escovar o dente, uns três dias assim, é louco, é, mas tem gente que gosta, tem gente que gosta, volta para o Pai de Santo, aí sai, aí volta de novo, é, gosta, mas é o que? O Biano perguntou se um organ que é iniciado no orixá, é organ ou omorixá? Omorixá, ele não é organ, ele é tocador de atabaque, não é organ, se ele é iniciado, mas iniciado não é rapacabeça, rapacabeça, eles vão lá, tem muito isso, rapacabeça de Dogan, bota aquele, não, olha que loucura, não põe Oxu, não põe nada, rapacabeça, isso eu sei do que tem aqui em São Paulo também, cara, eu sei disso, eu, ó, eu não tenho 50 anos de santo, eu vou fazer 38, mas, olha, eu conheci gente muito antiga, que sabe história dos mais antigos, então, eu sei a história, porque eu convivi com pessoas que eram mais antigas, que os que são mais antigos que eu, rapa a cabeça, bota aquele, e sai com faixa, que isso, que loucura, para, ô, garraspado não, ô, garraspado não, é o garras sem cabelo, que chama isso aí, o Rogerson Cruz disse que é verdade, irmão, em Salvador, esse detalhe dos moleques e molecas de Cano Black, cresceram dentro do axé, sem nunca terem tomado axé, mas que acabam aprendendo coisa que muito é e babá não sabe, conheci, conheço alguns e algumas, é, eu conheci uns que foram embora, que não estão mais aqui, nesse plano, e, meu tio Geraldo se confirmou, tudo, mas eu conheci, mas, antes, pintava, bordava, e costurava no canalé, e achê cheio e tudo, a Sônia Donadelli falou que ela também é assim, que ela foi embora da última casa de santo, porque o dirigente batia nos filhos, é louco, agora pensa se ele levantou a mão para mim, nós temos que nos posicionar e não permitir que a covardia, joga um prato na cara dele, um vaso na cara dele, um copo, você vai ver se ele para rapidinho com isso aí, a Soraya, é, falou que a avó dela sempre falou dessa questão dos sete anos da criança, tudo bem, é, eu sei disso, e o, o Babé de Valdo falou, meu querido, não sei se você pode me responder, porque meu pai baiano não está mais aqui, quero saber se a obrigação de cinquenta anos é igual às outras, ou tem fundamentos à parte, e quem tem, e quem pode fazer, na pessoa, se só, peraí, se só pode fazer a obrigação na pessoa, quem tem cinquenta anos? Imagina, ó, tem um texto até, de Paibira de Xangô, do Rio de Janeiro, um texto muito esclarecedor, se é louco, ó, não existe obrigação de cinquenta anos, existe uma comemoração naquela data, teve a obrigação ali, de, a pessoa, vamos supor, em dois mil e vinte e três, eu vou comemorar aqui, espero estar com vida e saúde para isso, os quarenta anos de homolú, os quarenta anos de homolú, dois mil e vinte e três, daqui dois anos, vamos supor, sei lá, se uma pessoa de, de vinte anos de santo, que tem, ou sete anos a riada, eu não, né, eu estou falando assim, hipoteticamente, uma pessoa, de vinte anos de santo, que tem a obrigação de sete anos a riada, é todo bonitinho, sabe fazer as coisas, conhece, conhece canoblé, ué, o que que tem de mais, ele, me dá um mori, e, dá comida no meu santo, e sai com, com o meu santo no salão, oxe, o Tata não estava lá, nos cinquenta anos de, de, pai baiano, no Rio de Janeiro, saindo junto e tudo, pode não, né, tinha outras pessoas ali, mas ele estava junto, mas porque não era ele, que estava conduzindo aquilo, mas ele foi partícipe daquilo, então, nada a ver isso daí, pessoa, da comida ao santo, daquela mais velha, quer dizer que o médico mais novo, não vai operar o mais velho, será que, um padre, não pode dar, extramunção ao bispo, dobagem, a Heloísa Helena, falou que no RJ, no Rio de Janeiro, que mais tem, é o gão de cabeça raspada, que ele faixa, é, 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 o joguinho aqui, de um mês, já, hoje eu fui aqui, por enquanto, e é isso aí, vamos aqui, vamos aqui agora, falar um pouco assim, então assim, não permaneçam, nos erros, dos outros, se a pessoa veio, para a sua casa, na sua tradição, é como, eu falei aqui, é como, é como eu falei aqui, então, faça isso, não vai, você não, vai incorrendo erro, lá na frente, se der algum problema, vai recair sobre você, vai recair sobre você, então, não tem jeito, cara, não tem jeito, vou falar aqui um pouco de, é, de, ó, existe uma diferença, que as pessoas, confundem muito, cantigas de Oiê, e Jicá, né, o toque é o mesmo, né, o toque para cantigas de Oiê, é o mesmo, que cantiga de Jicá, vamos dar um exemplo aqui, de, o Jicá, de um santo, Iemanjá, tem um monte de Jicá, né, Iemanjá tem um monte de Jicá, tem um monte, né, vamos dar um exemplo aqui, essa cantiga aqui, ó, aí tem aqui, essa cantiga é para qualquer santo, aí você vai assim, Omolu, Esse é o Jicá de Omolu, e o outro é o Oiê, que serve para qualquer orixá, Oiê assim, eu acho até o Oiê, uma coisa amassante, primeiro, cansa para dançar, viu, cansa que esse músculo da perna aqui, da batata da perna, dói feito porno, eu mesmo dói, eu já não gosto muito de dançar, dançar, acho que coisa demais, coisa para mulher, até para as bilas, né, as bilas gostam de dançar, então eu prefiro assim, eu mesmo não danço não, não sou muito de dançar não, só o santo mesmo ali, ou quando eu vou tirar o santo de alguém, aí eu vou ali, só no sapatinho mesmo, mas aí, pronto, a festa do santo da pessoa, poxa cara, ele fica aqui no negócio, aí canta 7, 8, 9, 10 Oiê, cada um, que conta Oiê, pra, 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 fica uma coisa bastante, eu acho que uns 5, vamos dizer assim, 6 Oiês, eu acho que dá pra você, né, exaltar legal aquele orixá, aquela, aquela festa, vamos supor, se for uma obrigação de gente de nanã, ou se no dia tiver uma chuvarada lá fora, aí você, canta lá, pronto, o mojale, bobo, ureo, agogororo, ajaleo, o ide, o sinile, o gulacoro, o xoeroji, o yafonlele, o baú, tá vendo, o bobo, ureiroko, né, aí você tá louvando, todo mundo, todo esse povão aí, né, o santo da festa, né, você depois, você coloca essa daí, era o titói, que é o certo, o correto, o reto, né, aquele que está governando essa festa, ao Adelê, né, Adelê, que é o governante, o governador, então você tá com a gente tal, aí tá aquela chuvarada, você canta, o jokopanauê, o nye, o jorokopanauê, colar, selerico, aí colareuá, selerico, o jorokopanauê, colar, aí depois, você pode cantar assim também, quer ver, uma coisa bonita também, tá, o Dau, cantou isso daí, aí tá, tá aquele canoblé, às vezes, chega essa hora aí, tá todo mundo ficar ali, principalmente canoblé de noitada, o povo tá desanimado, aí você faz todo mundo levantar, de Dê, aô, de Dê, a jalecou, que eu ajou, de Dê, aô, de Dê, o guacoru, o beaixi, o e, vai, é, qualquer santo, chumar e aracá, tá, 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 vai, não, não, que te ou, ao a, não, 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 é, de Dê, o Dê, a jalecou, que eu ajou, A gatilha também é bonita. Enche, enche, onie, oronituniladun. De toda a trajetória da pessoa, né? O cisão todo, de luta dentro da caritana, mas também é para quem teve luta, né? Para quem nunca aparece e só aparece para tomar obrigação. Aí não, né, bocadinho? Enche, enche, onie, oronituniladun. Enche, enche, onie, oronituniladun. É um holofémica foré, é oci. É um holofémica foré, é oci. Não esqueci, quem me fala? É um holofémica foré. Faz tempo que eu não quero isso. Quem me fala, gente? Oroco, bobe, moré, abaco, beu, alé, se, orixá. Né, a pessoa que vai envelhecer ali. Olha os pés do orixá. Enche, enche, onie, oronituniladun. Enche, enche, onie, oronituniladun. É um holofémica foré, é oci. E a demifarogé, essa parte, é oci. A demifarogé, oroco, bobe, moré, abaco, beu, alé, se, orixá. Tá vendo aí? Pronto. Olha aí, que bonitinho. O Henrique Lainfá tá perguntando se na sua tradição confere ao Ogão o posto de Pejigã. Ó, Pejigã, esse coisa aí, é do Jeje, né? Pejigã é em cargo do Jeje isso aí. Que eu sei é do Jeje. Pejigã, entendeu? E é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Não vou me estender muito, não, porque... Eu quero ver televisão também, porque eu tô cansado. Eu passei três dias aqui. O Dorobar te chamou que eu vence. Sim, viu, Dorobar? Oxalá nos abençoe. Tenha anos de vida com saúde a todos vocês, viu? Cuidado com essa pandemia, que... Nanã há de livrar todos. Dá a entrada no portal dela, né? Aquela que é dona do portal da morte, que há de livrar todos mesmo. Que é a Nanã, viu? Nanã que a gente tem que se apegar, né? Ela que é a dona do BRD aí. Pedir saúde é pra ela, né? E tomar cuidado, minha gente. Que o barato tá louco, hein? Tá bom? Uma boa noite pra vocês aí.